Música Olha gente, isso aqui é na Rua de Aurora, ó Na sinaleira da Rua de Aurora, aqui perto do SAC, agora, ó Música Eu também quero ver quanto é que ele vai aguentar, o tempo que ele vai ficar ali Agora, gente, na sinaleira da Rua de Aurora, ó Música Música Música